Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Vamos para mais uma viagem? Vocês vêm comigo? Vamos lá, então! E aí, gurizada? Tranquilo? Todos inscritos do canal, sejam bem-vindos novamente. Aos que não são inscritos, sejam bem-vindos também ao canal. Então, se está chegando agora, já clica ali no inscreva-se, vai se inscrever no canal, já clica no sininho e já vai ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo, beleza? E aí, pessoal, temos aí na continuidade da viagem, sentido Chapecó, em bicado e direcionado, estamos quase chegando em Curitiba, estamos aí, mais uma vez, dando continuidade no DAF CF410, caminhãozinho ajeitado, mais fraco que os outros que a gente já andava antes, mas é um caminhãozinho bom. E aí, estamos aí, só curtindo a viagem, tranquilinho, de boa, né? Temos... agora abriu um solzinho, hoje vai ser, estava um... um tempo nublado, agora abriu um sol e está mais quente agora. Já está esquentando. Vou abrir o vidro aqui, ó, pelo menos para a gente... para a gente pegar o barulho, um pouquinho de barulho. Está muito quente aqui dentro. O ar-condicionado não está funcionando no caminhão, está mandando ar quente somente. Estamos aí, então, na rodagem, dando continuidade à nossa viagem. E aí, galerinha, o que estão achando dos vídeos? Deixa lá embaixo nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês querem sugerir para a gente vir a fazer agora nos próximos vídeos. Vocês sabem que nem sempre eu vou estar no caminhão, né? Devido ao meu trabalho do dia a dia, que é ser instrutor lá na Transportes Grau, mas a gente está sempre andando de caminhão também. A gente passa... anda na volta de Chapecó, às vezes a gente sabe carregar algum caminhão, às vezes a gente faz uma viagem que nem essa. Então, convido a todos aí a continuar nos assistindo e sugerindo aí o que vocês acham. Pessoal, tenho lá alguma coisa sobre carro rebaixado que eu quero colocar para vocês. Eu já comentei em outro vídeo que eu estou fazendo parte de um grupo agora no qual a galerinha ali de Chapecó juntou um grupo Oeste Baixos e... E aí eu estou fazendo o parte... Acho que eu sou o mais velho da turma, sou eu. O único coroa aqui sou eu. E aí então, pessoal, nos próximos vídeos eu vou divulgar mais aí sobre o grupo lá, tá? O pessoal acha que vai criar Instagram, alguma coisa ali também para divulgar as fotos e encontros e tudo, né? E de repente a gente vai colocar alguma coisa para vocês aí na sequência dos vídeos também. Ainda não sei como é que vai funcionar. Eu vou conversar para vocês que eu só conheço um integrante que é um dos... quem criou o grupo, que é o Gabriel, que trabalha comigo lá na Transportes Grau. E... Mas ainda quero conhecer o resto da turma. Já vi umas fotos aí. Eles criaram um grupo no WhatsApp. Então eu já vi umas fotos de alguns carros, com os seus carrinhos legais ali, ó. O carrinho andando bem embaixo. O Gabriel, inclusive, tem um... um... um Focus, um Focus cravado no chão. O Gabriel caprichou naquele carrinho dele. Topzera. Então, e quem sabe aí em breve já vamos fazer um vídeo do carro dele, né? Vamos mostrar o carro da galera, fazer um vídeo de um carro, outro vídeo de outro carro, o encontro dos carros, né? Para quem curte carro. Geralmente quem curte caminhão, curte carro também, né? Alguns não curtem rebaixados, mas curtem carro, né? Tem aqueles que também não são rebaixados, um carrinho legal, pode falar um pouquinho do carro, como é uma gurizada nova, como é que eles conseguiram chegar até o carro, né? O que eles fazem, trabalham, né? Então a gente pode falar mais alguma coisa aí nos vídeos, também, né? Como já incentivando a galera mais nova aí a o que fazer para chegar no seu primeiro carro, no carro dos sonhos, enfim. Eu tenho os meus sonhos ainda. O Cadete foi um sonho realizado, mas tem outros sonhos que eu quero realizar. Quem sabe aí daqui a pouco eu não estou mostrando algo diferente para vocês aí, né? Então, tenho, tenho, inclusive assisto muitos vídeos de carro rebaixado para tentar me inspirar um pouquinho no que que eu vou chegar. Galerinha, quase Curitiba, quase Curitiba. Ali na frente é quatro barras, né? Depois são os Zé dos Pinhais ali, Curitiba. Estamos quase chegando naquela região ali do contorno viário de Curitiba. Já fiz vídeos aqui também para vocês, eu sei. De repente repetindo. De repente eu não estava conversando desse jeito com vocês. Enfim, cada vídeo é um vídeo, né? Vou fazer uma live também, né? Vou conversar com vocês ao vivo. O que vocês acham? Deixa eu comentar aí. Se quiserem live aí, a gente vai providenciar uma live. E a gente, para nós conversarmos aí, bater um papo, nos conhecermos, né? Fico feliz aí. Tem uma galera nova aí comentando os vídeos. Tem vários aí que é a primeira vez que comentam o vídeo. Então, aquela turma mais antiga ali a gente já vê, a gente já sabe quem é, né? Mas tem uma turminha nova aí. A gente já vê uma turma nova aí. Uns comentários bem legais, gente. Regiões, pessoas de todas as regiões. Temos aí. Temos aí. A rodagem. Vou fazer um vídeo no Mercosul, né, galera? Faz tempo que eu não faço. Vamos ver se a gente, de repente, daqui a pouco a gente consegue uma viagem no Mercosul aí. Né? Fazer um vídeo lá no Mercosul lá. Primeiro que dei uma folgada ali na empresa ali e uma viagemzinha ali só para passar umas informações como é que está as coisas por lá, né? Nordeste? Faz muito tempo que eu não vou para o Nordeste também. Gostar de fazer vídeo no Nordeste aí. Londônia. Vigil de Londônia. Né? Mato Grosso. Uruguai. A galera do Uruguai. Saudade da galera do Uruguai. Muito trabalho. Muito piso. Comecei. Tudo começou na minha história de grau. De grau. Minha história de caminhoneiro, na verdade. Minha história de... Minha história... Os primeiros vídeos na grau também. O primeiro vídeo na grau, na verdade, foi no Uruguai. Chegando em Montevideo, se eu não me engano. E os primeiros vídeos aqui no canal foi no Uruguai também. Na verdade, galera, não sei se vocês sabem disso. Só que eu já contei em algum outro vídeo. O motivo de eu fazer vídeo, de eu começar o canal, foi porque eu fiz uns vídeos. E a minha mãe queria conhecer alguns lugares, queria que eu mandasse os vídeos para ela. Para mostrar para ela. E eu não conseguia mandar via WhatsApp, porque o vídeo é curtinho, o vídeo que vai pelo WhatsApp. Aí, conversando com um colega, ele falou, cara, se tu criar uma página no YouTube, não precisa divulgar. Mas, cria uma página bloqueada lá e manda o link para a tua mãe que ela assiste lá. Foi aí que começou a história do YouTube. Olha onde foi o barato. Mais de 14 mil inscritos. Então, as coisas acontecem de uma forma que a gente, muitas vezes, nem está procurando aquilo, mas as coisas acontecem. E hoje eu posso dizer que eu sou um cara muito feliz, porque muitas vezes a gente é reconhecido pelo trabalho que a gente faz através das câmeras. Você sabe o meu trabalho através das filmagens, através do conteúdo que eu passo aqui. E aí você acaba me conhecendo, conhecendo um pouco mais a profissão, conhecendo mais a história de caminhoneiros. Então, é muito gratificante isso. Eu fico pressionado quando eu chego a algum lugar e alguém, pô, jardim, jardim lá do canal, jardim 666, prazer, posso tirar uma foto contigo? Cara, eu fico, a gente fica até assim, sem saber, sem palavras, muitas vezes, né? Porque é estranho, a gente não está acostumado. Isso que já faz algum tempo que eu faço vídeo, né? Ali na Grau, vem muito motorista fazer teste de volante. E já chega a primeira coisa, ele falando que me conhece, que é tirar foto, né? Existia um casal lá, já faz um tempinho já, um rapaz que começou a trabalhar lá na empresa. E aí ele me contou que a esposa dele assistia muito meus vídeos. E até foi ela que falou sobre me fazer um teste na Grau, então, enfim. E aí ele pediu pra tirar uma foto comigo pra mandar pra ela. E aí passou, acho que quase uns 30 dias depois, já estava contratado. Ela que eu estava viajando com ele, eles chegaram lá na empresa lá. Me olharam lá, correram lá, pô, vamos tirar uma foto, vamos... Vamos tirar uma foto aí pra mostrar pros nossos amigos lá na nossa cidade, lá, que a gente conheceu e tal. Então, é gratificante demais, galera. Sabe como é gostoso isso, saber que a gente... As pessoas nos admiram, gostam do nosso trabalho, né? E a gente que faz tudo isso aqui, todo esse vídeo, toda essa empolgação de que eu estou falando com vocês agora, é tudo devido ao carinho que eu vejo nos comentários de vocês, né? Os comentários que vocês deixam nos vídeos e... E por esse motivo aí, que a gente fica feliz e faz cada vez com mais carinho os vídeos. Na edição, lá, eu cuido os detalhes, né? Pra que a gente consiga passar uma informação, consiga passar da melhor forma possível, pra que vocês entendam o que a gente está querendo passar, né? Mostrar os lugares. É um dos motivos de eu fazer muito vídeo dentro do caminhão, rodando, que eu estou fazendo agora aqui, ó. É esse. Muita gente, como eu, lá no começo, quando eu era mais jovem, eu sonhava um dia, poder viajar, sonhar, nem imaginava, nem imaginava um dia eu ia ser caminhoneiro. Tinha nem ideia. Uma coisa que nem me passava na cabeça era ser caminhoneiro, né? Mas eu tinha alguns conhecidos, aí os anos foram passando, um certo dia coloquei uma mochilinha nas costas, consegui uma carona, fui parar em Florianópolis, aquilo era tudo... Ficava deslumbrado, né? Aí, lá em Florianópolis, consegui fazer umas viagens, conheci Santa Catarina, alguns lugares, inclusive Chapecó, eu conheci no período que eu morava lá em Florianópolis, e algumas viagens que eu fiz de carro e tal, o trabalho que eu fiz. E aí, depois, certo dia, fui morar em Valinhos, ao lado de Campinas, e aí fui começar a conhecer São Paulo. Fui dentro de São Paulo, fiquei impressionado, fui lá onde vende roupa, lá, eu esqueci o nome das ruas lá, mas enfim, conheci tudo aquilo lá, tentei aquelas feiras, fui no mercado, e aí eu ficava deslumbrado. Aí eu morava em Valinhos, trabalhava em Campinas. E aí, depois, acabei voltando pra minha cidade, e essas foram umas coisas que foram acontecendo, e eu conheci, mas era ali. Por exemplo, pra muitos, isso aí que eu vou falar já é muito, mas pra mim ainda era pouco, eu queria conhecer mais, tinha curiosidade, cada vez que eu conhecia um lugar, eu queria conhecer mais. Aí eu conheci aqui, né, desde o Uruguai, fui conhecendo, ali o Uruguai é a minha região ali, eu conheci um pouquinho já também, não muito pra dentro do Uruguai, mas conheci o Uruguai. A minha cidade, a região de Pelotas ali, eu morei há algum tempo também, né, e fui conhecendo os interiores, depois fui, quando eu vim pra Floripa, eu comecei a conhecer mais Santa Catarina, e aí eu já conhecia pelo litoral, eu conhecia bastante lugar, porque pra se deslocar de carro a gente já conhecia. Depois eu fui pra São Paulo, já conhecia todo o litoral, até São Paulo, e aí eu fui conhecendo lugares, até o dia que eu me deparei com o caminhão. E aí o caminhão abriu um leque, galera, abriu um leque, abriu um leque diferenciado aí, de lugares, de oportunidades, conheci o Nordeste, né, dizia que eu viajei pro Nordeste, né, ganhando dinheiro, muitos pagam pra conhecer o Nordeste, eu ganhei dinheiro indo pro Nordeste, então fui pro Nordeste, conheci o interior de São Paulo, que é maravilhoso, se vocês assistirem os vídeos que eu tenho pra trás aí, do interior de São Paulo, região de Brotas ali, ó, eu sou apaixonado por aquele lugar, região de Brotas ali é impecável, né, as fazendas, é lindo, 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 é... região de Jaguariúna ali também, conheci todo o interior de São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, e aí eu fui conhecendo, conhecendo, depois fui conhecer Rondônia, Conhecer Mato Grosso, né, o interior do Paraná, é... mais o oeste do Rio Grande do Sul, né, conheci Minas Gerais, lindo, Minas Gerais, cada lugar mais deslumbrante que tem ali, Minas Gerais, fui conhecer, é... deixa eu ver outros lugares, assim, Espírito Santo, né, aí depois o Nordestão todo lá, passando pela Bahia, é... Natal, Natal, Fortaleza, enfim, conhecendo Ceará, conhecendo tudo lá, também comecei a conhecer mais Argentina, né, região da Patagônia, galera, toda Patagônia é um espetáculo à parte, aquilo ali, é... eu já fui, não sei, já perdi quantas vezes eu fui naquela região, região do Vale, que a gente chama região do Vale, me carrega muita maçã e pera ali, né, região de Barilote, é... cada vez que eu vou pra lá, assim, ó, é como... como se fosse a primeira vez, eu fico deslumbrado, 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 é uma... é uma beleza natural, é sobrenatural, vou dizer pra vocês que é sobrenatural, coisa... de Deus, assim, é só Deus mesmo pra... pra... pra fazer um álcool daquele tipo, assim, né, que a gente... é incrível, né, depois, conhecendo o Chile, também, né, as cordilheiras dos Andes, conhecendo os Caracóis, a região das cordilheiras lá, os Caracóis, a região de Pinaxado, né, os Andes, é... depois Santiago, no Chile, a capital do Chile, depois pegando sentido lá, Porto Mon, a ilha de Chiloé, não sei se vocês lembram desses vídeos aí, só procurar aí vocês vão achar, onde tem as balsas, onde eu cruzei de balsa, cara, eu até agora, uns dias atrás aí, eu fiz um vídeo aí, lembrando, recapitulando algumas passagens minha pelo Chile, e... é algo... que não tem... não tem explicação, algo incrível, né, a região de Chiloé, eu posso dizer pra vocês, que foi o lugar mais lindo, que eu já fui, de todos, assim, já fui em lugares incríveis, é que são belezas também diferentes, né, olha a... baixou a serração, é... quando você vai pro Nordeste, quando você vai pro Norte, é... região da Patagônia, ali, são tudo belezas, uma diferente da outra, distintas, elas não têm uma coisa a ver com a outra, né, mas Chiloé é algo que me deixou... o olho brilhava, o olho brilhava, é simplesmente único aquele lugar, aquela travessia de balsa, simplesmente único, único, pessoal, é... aconselho-se algum dia, alguém de vocês, que saia do outro lado, pra fazer uma viagem pelo Chile, e... queiram conhecer Chiloé, ele é bem no sul do Chile lá, você vai pegar a Ruta 5, a Ruta 5, pra quem não sabe, ela atravessa o país todo, de ponta a ponta, do norte ao sul, né, então, se você pegar a Ruta 5, Santiago, nesse sentido do sul, você vai passar por... é... depois de Porto Mon, já tem as ilhas, onde você vai ligar ali, as ilhas de Chiloé, a ilha de Chiloé, né, onde tem várias praias, várias... várias... comunidades, talvez seja assim que chamam lá, então, uma coisa eu digo pra vocês, é simplesmente único, aqui na frente, aqui sai pra estrada da Graciosa, e vai pra Paranaguá, pessoal, um dos caminhos, na verdade, pra ir pra Paranaguá, né, só tenho a agradecer, assim, a profissão, né, essa profissão, porque, se não fosse essa profissão, eu não teria conhecido tantos lugares, agora eu quero dizer pra vocês, tem sonhos, tem sonhos que são pra ser realizados, e eu tenho os meus sonhos, um dos meus sonhos, é voltar, né, de caminhão, eu tenho oportunidade, é qualquer hora aí, mas o meu sonho é voltar ao Chile, de moto, galera, de moto, eu quero equipar uma moto, e fazer um tour pelo Chile, esse é o sonho, meu sonho de consumo, e acredito que, quem trabalha, chega lá, então, eu vou trabalhar pra que um dia eu chegue lá, vou ter certeza disso, quero muito, 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 fazer essa viagem, essa viagem não é uma viagem de hoje, que eu sonho isso, há muitos anos atrás, antes mesmo de eu, de eu ser caminhoneiro, é, eu conheci um, um cara, na verdade, eu conheci um casal, lá em Florianópolis, a gente que tomava shake, sabe esse shake aí, é, é um shake que fazem aí na, é, uma casa aqui, de produtos naturais, e tal, eles faziam shake lá, e eu na época, na época eu praticava Muay Thai, e tal, eu não almoçava, eu tomava só shake, é meio dia, eu olhava no centro de Florianópolis, e eu conheci um casal lá, né, e esse casal, a, eu não lembro, eu acho que eles, o irmão, da, o irmão da, da moça essa, ele era, ele ia lá tomar shake, de vez em quando, e ele se vê de moto, e eu comecei a conversar, e ele tinha acabado de chegar, de uma viagem, que eu tinha feito pelo Chile, um grupo de motoqueiros, e ele, e aí, ele me contou a história do Chile, que era um sonho dele, e conseguiu, juntaram uma equipe lá, e foram todos, rapaz, desde aquela época, eu comecei a sonhar, com essa viagem pelo Chile, ele mostrou as fotos, na época, e comecei a sonhar, depois tive a oportunidade, para o Chile, através do caminhão, né, mas, por mais que, tenha sido o sonho, o sonho, praticamente realizado, em conhecer o Chile, não foi o sonho, de, é, ir de moto, meu sonho é ir de moto, então, um dia ainda, quem sabe, eu não vou postar aqui no canal, a minha viagem, pelo Chile, de moto, e aí, com certeza, vocês aí do outro lado, vão acompanhar tudo, daqui a pouco, quem sabe, né, não tenho nem moto hoje ainda, mas, quem sabe, eu chego lá, vamos trabalhar para isso, e é isso aí, galerinha, então, Regis Bittencourt, quase, quase, chegando, em Curitiba, região de Curitiba, grande Curitiba, na verdade, se despedindo por aqui, meu, deixa eu fechar aqui, meu, muito obrigado, por vocês, terem nos acompanhado, em mais esse vídeo, muito obrigado, por vocês se inscreverem, vocês que estão chegando, que eu sei que você escreveu, eu sei que você deu, pin, com o dedinho no, inscreva-se, você já deve ter dado, aproveitado para clicar no, sininho, certamente, você clicou no joinha, e você deixou o seu comentário, beleza, tenho certeza disso aí, meu, muito obrigado, os inscritos já antigos, sem palavras, para agradecer a cada um de vocês, que nos acompanham, que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida, que você esteja sendo, é, esteja cheio de bênçãos, que Deus esteja colocando as duas mãos, sobre a sua família, e que traga muita paz, amor, né, e principalmente saúde, beleza, um abraço a todos, e, fui! e, 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 Legenda Adriana Zanotto